Sete motivos para consumir chá de picão preto. E eu não quero ver nenhuma piadinha não, hein, pessoal? Todos os dias. Então você conhece esse chá? Essa erva, cujo nome científico é Bidenspilosa, é muito utilizada na medicina tradicional há muito tempo, há séculos, porque ela possui diversos benefícios para a saúde. Então hoje eu vou te mostrar, e você vai descobrir, de que forma o chá de picão preto pode ajudar no tratamento de diversas condições de saúde, principalmente graças aos seus compostos bioativos, como os polifenóis e também os flavonoides. E obviamente, como não poderia ser diferente, nós também vamos falar sobre os benefícios, as propriedades medicinais, mas também sobre as possíveis contraindicações do consumo desse chá. porque não é por ser um produto natural, uma planta, uma erva, que esse produto, que esse chá, está isento de efeitos colaterais e de interações medicamentosas. Então já vai escrevendo para mim no chat, já vai escrevendo para mim nos comentários, primeiro, de que parte do mundo você me assiste agora, eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e você, onde você está, e segundo, se você costuma consumir o chá de picão preto. Então escreve para mim no chat, pessoal, então o chá de picão preto é um chá feito com uma erva que tem potentes propriedades medicinais. O picão preto vem sendo utilizado em vários tratamentos populares para problemas de pele, problemas de fígado, problemas do sistema urinário e outros. Então, sétimo benefício do chá de picão preto, melhora a saúde do fígado. Se você tem gordura no fígado e não tomar conta, e não se precaver, e não agir de modo a combater esse problema, essa estetose hepática vai evoluir para uma inflamação, para uma hepatite no seu fígado, que se for prolongada por muito tempo, vai piorar a situação e vai se transformar numa cirrose, quando o seu fígado fica todo fibrosado, todo cicatrizado e perde a capacidade de se regenerar e também perde a sua capacidade funcional. Então, o chá de picão preto é um excelente remédio natural para apoiar a saúde do fígado, porque ele tem o ácido clorogênico e o ácido cafeico. Esses polifenóis têm propriedades hepatoprotetoras e protegem as células do fígado contra o dano causado pelo estresse oxidativo, ajudando na desintoxicação desse órgão. Então, auxiliam na limpeza hepática, previnem o acúmulo de toxinas e também ajudam no tratamento de hepatites e de outras condições hepáticas. Então, beber, consumir o chá de picão preto pode fortalecer a saúde do seu fígado. Essa dica é boa. Pessoal, se você caiu de paraquedas aqui, se é a primeira vez que você me assiste, é a hora de você se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever-se. Você aperta esse botão de inscrever-se e também ativa todos os sinos das notificações. Ativa todas as notificações para você não perder as nossas lives, nossos vídeos, nossos shorts, nossos posts escritos na comunidade. Todo dia tem conteúdo aqui. Então, ativa todas as notificações para você não perder as nossas informações, tá bom? Então, aperta aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sinos das notificações e seja bem-vindo, bem-vinda à família do canal do Dr. João, que graças a Deus só cresce. Sexto motivo para você beber chá de picão preto. Ele auxilia no tratamento de infecções urinárias. Então, se você tem infecção urinária frequente, de repetição, o chá de picão preto, ele pode ser uma alternativa natural eficaz. Por quê? Ele tem o ácido cafeico e as saponinas, que têm efeitos antimicrobianos e diuréticos, ajudando a eliminar as bactérias do trato urinário. Aliviando os sinais e sintomas de infecção urinária, como dor, queimação e também contribuindo para prevenir as recorrências. Então, aquelas pessoas que têm muita infecção urinária, que de tempos em tempos precisam tomar antibiótico, sentem uma ardência na urina, uma dor na hora de urinar, que a gente chama de disúria. Isso acontece principalmente em mulheres. Então, uma outra dica aqui em relação à infecção urinária, que a gente sempre fala, é que se você estiver com sinais e sintomas de infecção urinária, estiver ali no comecinho, sentindo uma ardência, sentindo uma dorzinha na hora de urinar, antes de entrar com o antibiótico, aumenta o consumo de água. Então, bebe aí 3 litros de água, 3,5 litros de água. Porque muitas vezes, só esse aumento do consumo de líquido, de água, só isso já é suficiente para controlar os sinais e sintomas, e aí a bactéria vai embora. Quinto motivo, chá de picão preto tem ação anti-inflamatória. Ele é muito conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias naturais, e pode ser útil no tratamento de diversos problemas. Então, o ácido clorogênico, a quercetina, são os principais responsáveis por essa ação anti-inflamatória. Então, são capazes, sim, de reduzir a inflamação no corpo. Então, ajuda a reduzir inflamações internas, inflamações externas, uma artrite, uma dor muscular, alguma pele inflamada. Então, o chá de picão preto também tem propriedades anti-inflamatórias. Tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com os medicamentos anti-inflamatórios, que geram diversos problemas para o nosso organismo. Tá bom? Então, ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco, esses medicamentos precisam ser tomados com muita cautela. E você não pode usar por mais de 3, 5, no máximo, 7 dias. E eu vejo muitas pessoas tomando por meses, por anos. Depois perde o fígado, depois perde o rim, depois sangra pelo estômago, e não sabe por quê. É por conta do exagero no consumo de anti-inflamatórios não esteroidais. Quarto benefício do chá de picão preto, ele melhora a saúde da pele. Então, pode ser utilizado no tratamento de acne, de dermatite, de feridas cutâneas, porque a quercetina e o caipferol, esses flavonoides, eles têm ação cicatrizante e ação antimicrobiana, ajudando a promover a recuperação rápida da pele e ajudando também a combater infecções, tratar acne, diminuir a inflamação da pele e promover uma cicatrização mais rápida dos ferimentos. Então, pode ser, inclusive, utilizado de forma tópica, passando esse chá na pele, em compressas, por exemplo. Terceiro benefício, chá de picão preto, pode ajudar no tratamento do diabetes. Pode ser um grande aliado para quem tem açúcar alto no sangue, para quem tem pré-diabetes, porque ele ajuda a controlar os níveis da sua glicemia. O ácido clorogênico e o ácido cafeico são polifenóis que melhoram a sensibilidade à insulina, contribuindo para controlar os níveis de glicose no sangue, reduzindo os picos de açúcar e mantendo esses níveis mais estáveis, o que é muito benéfico para quem tem diabetes, para quem tem pré-diabetes e até mesmo para quem não tem esses problemas. Não é interessante para nós termos picos glicêmicos muito intensos e picos de insulina muito intensos também. Então, é bom a gente manter isso aí o mais controlado possível, ok? Segundo benefício, protege o sistema imunológico. Ele é rico em antioxidantes, como a quercetina, como o ácido gálico, que vão proteger as células do estresse oxidativo. E essa redução do estresse oxidativo é muito benéfica para nós, porque fortalece as defesas naturais do nosso corpo, reduz o risco do surgimento de doenças e protege o nosso organismo de infecções virais e bacterianas. Tá bom? E o nosso primeiro benefício do chá de picão preto aqui é a regulação do sistema digestivo. Ele ajuda a melhorar a digestão e aliviar problemas intestinais por conta dos flavonoides e dos taninos, que são reguladores gástricos, reduzindo azia, gases e diarreia, promovendo uma melhor digestão e ajudando no tratamento de desconfortos abdominais, sendo inclusive uma boa arma contra a síndrome do intestino irritável. Pessoal, esses são os sete motivos para você utilizar o chá de picão preto, ok? Que é mais um dos muitos chás sobre os quais nós já conversamos aqui. Agora, da mesma forma que os outros, ele também tem contraindicações, também tem precauções em relação ao uso. Então, se você quiser saber que precauções são essas, deixa um like nesse vídeo aqui, deixa um gostei, curte esse vídeo aqui, deixa o seu joinha, porque aí você vai ajudar outras pessoas a também descobrirem os benefícios do chá de picão preto, essa forma natural e eficaz de melhorar a sua saúde. Então, o seu joinha, o seu gostei, tem o potencial de melhorar a saúde de uma pessoa. Então, você está fazendo aqui uma boa ação. Vamos colocar uma meta aqui de sete mil likes, sete mil curtidas nesse vídeo aqui, porque aí eu vou ter certeza que o vídeo viralizou e que muitas pessoas foram ajudadas com esse conteúdo. Vamos lá. Contraindicações e interações medicamentosas. Primeiro, gravidez e amamentação como sempre. Se tiver gestante, se tiver amamentando, cuidado com o chá de picão preto. Segundo, se a pessoa tiver em uso de medicamento para o diabetes ou medicamento para a pressão alta, tem que tomar cuidado também, porque ele pode reduzir muito a pressão ou reduzir muito a glicemia, o que é perigoso. E terceiro, consumo excessivo pode causar queda na pressão arterial, pode causar diarreia, então tem que tomar cuidado também. Duas xícarazinhas aí por dia, no máximo, pessoal, no máximo. Então, o chá de picão preto, ele é uma opção natural poderosa para promover saúde e auxiliar no tratamento de várias condições. Mas, como sempre, antes de iniciar o consumo regular, vale a pena você consultar um profissional de saúde, especialmente se você já estiver em tratamento com medicamentos. Ok? E, pessoal, não podemos nunca esquecer da importância do estilo de vida saudável, da alimentação balanceada, de uma atividade física regular, né? Aí, 150 minutos por semana, de um sono de qualidade, de 7 a 9 horas de sono por dia. A importância de você saber controlar o seu estresse, de você controlar o seu consumo de álcool, de tabaco, tudo isso é muito importante para a sua saúde. Então, por mais que o chá de picão preto seja muito bom, seja eficaz, seja um amigo da nossa saúde, se ele for utilizado isoladamente, ele não vai fazer milagre. Então, não dá para você achar, ah, não, ó, o doutor João falou que o chá de picão preto ajuda a controlar o diabetes. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar de tomar o meu remédio, eu vou parar de fazer dieta, eu vou parar de fazer atividade física, eu vou só ficar bebendo cerveja, bebendo cachaça e fumando cigarro. E vou ficar a noite inteira acordada vendo TV. Pessoal, se você fizer isso, não vai adiantar nada você utilizar o chá de picão preto, tá bom? Então, você precisa ter um estilo de vida saudável como um todo, balanceado, equilibrado, tá? E eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos são comprovadamente capazes de prevenir doenças como infarto, como derrame, como câncer, capazes também de tratar e reverter outras doenças, como pressão alta, colesterol alto, diabetes, tudo isso de forma natural, sem contraindicações, sem efeitos colaterais negativos, sem exames, sem médicos e sem remédios. Então, se você tiver, se você quiser ter a oportunidade de tratar, prevenir e reverter doenças naturalmente, dependendo apenas de você, da sua força de vontade, da sua disciplina, do seu desejo de melhorar, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, fixado aqui em nosso chat. Preencha os seus dados, escolha a sua forma de pagamento, pode ser Pix, cartão ou boleto, e adquira o seu código da longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, o livro de minha autoria e que só tem versão digital, não tem versão física do livro, tá bom? Então, clica no primeiro link da descrição, clica no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade da longevidade.